De tudo que é nego torto, do mangue e do cais do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada. Dá-se assim desde menina, na garagem, na cantina, atrás do tanque, no mato. É a rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos, dos moleques do internato. E também vai a miúde com os velhinhos sem saúde e as viúvas sem porvir. Ela é um poço de bondade. E é por isso que a cidade vive sempre a repetir. Joga pedra na genie, joga pedra na genie. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um. Maldita genie. Um dia surgiu brilhante, entre as nuvens flutuantes, um enorme zebelim. Parou sobre os edifícios, abriu dois mil orifícios. Com dois mil canhões assim, a cidade, apavorada, se quedou paralisada, pronta pra virar geleia. Mas, do zebelim gigante, desceu seu comandante, dizendo, não dei de ideia. Quando vi nessa cidade tanto horror e iniquidade, resolvi tudo extinguir. Mas, posso evitar o drama. Se é aquela formosa dama, essa noite me servi. Essa dama era genie. Mas não pode ser genie. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ah, ela dá pra qualquer um. Maldita genie. Mas, de fato, logo ela. Tão coitada, tão singela. Cativaram o forasteiro. O guerreiro tão vistoso, tão temido e poderoso, era dela, prisioneiro. Acontece que a donzela, e isso era segredo dela, também tinha seus caprichos. E, ao deitar com homem tão nobre, tão cheirando a brilho e a cobre, preferia amar com os bichos. Ao ouvir tal heresia, a cidade em Romaria foi beijar a sua mão. O prefeito de joelhos, o bispo de olhos vermelhos e o banqueiro, com um milhão. Foram tantos os pedidos, tão sinceros, tão sentidos, que ela dominou seu asco. Nessa noite lancinante, entregou-se ao tal amante, como quem dá-se ao carrasco. E ele fez tanta sujeira. Não abusou-se a noite inteira, até ficar saciado. E nem bem amanhecia, partiu. Numa nuvem fria, no seu Zé Pení prateado. Um suspiro aliviado, ela se virou de lado. E tentou, até sorrir. Mas, logo, raiou o dia. E a cidade encantoria, não deixou ela dormir. Joga pedra na genie, joga bosta na genie. Ela é feita pra apanhar. Ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um. Maldita genie. Oi, gente. Meu nome é Luísa. Eu sou uma das caras por trás do Toda Poesia. E eu quero fazer um convite. Em nome do Toda Poesia, eu quero convidar você a fazer como eu fiz. Um texto na sua casa, você grava na horizontal e manda pra gente. A gente vai explicar, nos próximos dias, como que vai mandar. Então, acompanha nossas redes sociais. E é uma chance de participar de Toda Poesia. Enquanto a gente estiver em isolamento físico, a gente não quer ficar em isolamento poético. E é uma chance de participar de Toda Poesia. Obrigado.